Salve rapaziada, começando o Domingão em Santa Maria Hoje eu vou fazer um videozão do rolê Pelo rapaziada Depois a gente vai lá pra avô fazer umas imagens Dos corros baixos O polo de menina Golzão na fixa do Lucas Ali na frente tem o cadete do chacal Jeta TSI do Rafael, tudo que dá, aí ó, fuçadão Olha aí, ó Faz uma hora que tá conversando com nós E o carro ligado, não sei pra que, mas tá ligado Gosta de gastar em gasolina Olha aí, ó Detão solar Aqui tem essa verde do Vague, ó Representando com adesivão, já tá a pé Baixinha na área 17 Top, né, gurizada Logo, logo, o Vague vai ter que trocar o adesivo Já botou uns 5, 6 adesivos Faz tempo que ano que adesivo Tem um pequenininho aqui também, ó Olha aí, ó Top demais, né, gurizada E ó, o jetão TSI Ligado Valizamento Aqui tá a Fiorino, ó Fiorino bombando Não tem o que fazer O gurizada tá só no mate hoje Né, não Só o chimarrãozinho Arrasta pra cima Finalzinho de tarde Aqui na Havan Ó, gurizada Savelinho do Arroz aí Socadinha Audizão do Ferruge Ó a Saveiro do Vague aí, ó Corsa do Prola aí Topzão Vectra do Vitor Corola do Anão Finalzinho de tarde Bombando Domingão Não tem o que fazer Galera aí Representando Ó o Anão Tu quer o modelo da 55 aqui, ó Ó o Anão Mostra pra nós a nova camiseta Ou no modelo da 55 A nova camiseta da 055 Largaram o programa de propaganda Deixa que ele tá mais largo Eu sou um pouquinho mais alto Olha aí Mostra a caneca também Ó a caneca O nome? Não, o nome não Arrasta pra cima Vamos Olha aí, gurizada Hoje a gente veio aqui Trocou a ideia com o Pedro O GMGBN Veio o caminhãozão aí Lavadinho Agora, ó Botou as badanas Zero bala Ficou muito top Trampo Ficou muito top Trampo As badanas, ó Usaram polidinho, ó Lavou toda a carreta Zero 2021 Aí, ó a gurizada Agora tá lavadinha Muito top Muito top, muito top, né O que falar desses canes Muito lindo Botar o Pedrinho Só no celular Olha, é boa Olha, lavadinho Olha aí, gurizada Polimento e coisarada Chama, gurizada Não tem o que fazer Vai achando que é Barbadinho Não é de barbado, não Não é o carro Nunca mais precisa fazer Marra Não é de barbado O Pedrinho já poliu Todas as rodas aí Agora é a última O celular não para Tem o que fazer Olha aí, gurizada Viemos guardar a braba Aí, ó Que vai ficar Meio sem espaço As coisas lá Olha aí, ó Coisa linda Lavadinha Impecável Vou deixar aqui na scanner O que você acha, hein Que moral, hein Faz balizamento Olha aí, ó E aí, brado Capítulo, gurizada Arrasta pra cima Olha aí, ó O Gago chegando De viagem, gurizada Não tem o que fazer Vamos Vamos Desengatando o caminhão Do Gago O GBM Fazendo balizamento Desengate Vai, vai Vai Vamos lá. Vamos lá.